Toca o berrante aí, ó. Olha aí, olha a novilhada Nelore top na cabeceira aí, ó. Vida de onde, Bruno? E pra comemorar, a gente vem trazendo uma novilhada aí, um lote de 396 novilhas Nelore, acima de 17 arrobas. Não é o circuito Nelore ainda, mas poderia muito bem estar participando do circuito. Com a qualidade dessa de acabamento, novilhada de 0 a 220. Beleza, hein? Veio lá da fazenda Coprodia, do nosso parceiro Marlon Pedrisi, do Airon Pedrisi, a novilhada aí que chamou a atenção demais. Até brinquei com o Airon, falei, ah, essa novilha tem que estar no circuito dia 15, 16. Ela é muito boa. Então, assim, vem trazendo aí toda a qualidade que está no nosso curral de diamante, viu, Marlon? Grande Marlon Pedrisi, da fazenda Coprodia, município de Campo Novo dos Parecis. E novilhada cabe acima de 17 arrobas, viu, pessoal? Ó, quem está de queixo caído com essa novilhada aqui, meu amigo Aldo Teles, está te mandando um abraço, Bruno. Conhece o Aldo, né? Seu Aldo Teles. É, está te mandando um abraço. Falou que está com um gadão para te vender, hein? É, eu posso contar com ele no circuito Nelore de qualidade. Ah, é, seu Aldo. Portanto, dias 15 e 16 de outubro agora, mês que vem, há dois dias de abate da etapa do circuito Nelore, que vai acontecer em Diamantino. E ontem, o Bruno estava conversando com o Gleuber, lá de Mozarlândia, e ele falou que a briga vai ser feia esse ano. Não sei se ele vai bater o recorde, sim ou não, hein? Ele falou que ele vai colocar 5 mil cabeças lá para abate. Será que você ultrapassa essa marca aí? Ó, se me derem mais uns dois, eu ultrapasse. Nelore bom vocês têm aí, né? Nelore bom tem agora. Então tá bom. Meu Deus, ela tá mostrando na tela aí, ó. Pois é, pois é. Vamos mostrar aqui a novelhada top aqui, ó. Parabéns mais uma vez ao pessoal da Fazenda Coprodia. E outra coisa, para encerrar, você sabe que o estado de Mato Grosso, Bruno, juntamente com Goiás, esses dois estados aumentaram a sua produção de carne por hectare em 40% nos últimos 10 anos. Olha só o tanto que o pecuarista matogrossense e goiano tem investido em tecnologia, técnicas e tecnologias que possam aumentar a sua produção e, claro, a sua produtividade. Então parabéns mais uma vez a todos os pecuaristas de Mato Grosso, em especial aos produtores rurais ali de Diamantino, que tá de aniversário hoje. E queria que você deixasse o recado final, graças também ao confinamento, tá? Ah, mas não tem estrutura de confinamento. Ó o que o Bruno vai falar pra você. Diga lá, Bruno. Exatamente, Mauro. Se a pecuarista e o nosso parqueiro não tiver estrutura de confinamento, conte conosco. Nós estamos aí com o Boitão e o Lucas do Rio Verde à disposição, com baias, com atendimento de qualidade, com comida de qualidade, profissionais muito bem gabarizados para fazer o melhor trabalho no gato que engorda. Então, assim, tem a opção, sim, tem a opção de terminar os seus animais, tanto no Nelore, como no 1953, no Vila Cruzamento Industrial. Chame nós no WhatsApp e ligue pra nós na unidade, que a gente vai fazer esse contato aí. Nós vamos ter um trabalho bem feito lá no Boitão de Lucas do Rio Verde. Pode ter certeza, me mostro. Bacana. E a unidade Fribor de Diamantino é habilitada praticamente em todos os mercados, tá bom, pessoal? Só é 1953, é China, é Europa, enfim, não perca tempo. Obrigado, Bruno. Forte abraço, até a próxima, amigão.